Quer saber mais sobre distratos e crédito imobiliário? Então não perca as nossas transmissões ao vivo dessa semana. Olivar Vitale vai falar sobre distratos no Ponto de Partida, às 9 horas da manhã do dia 9 de outubro. No Questão de Direito, o professor Júlio César vai falar sobre atualidades no direito imobiliário. Confira no dia 10 de outubro, às 10 horas da manhã. Crédito Imobiliário, Banco do Brasil, Bradesco e Itaú. Esse é o tema da Quarta Nobre, com Daniela Camini. Andei no dia 10, às 18 horas e 30 minutos. E você pode acompanhar tudo ao vivo em nossa página do Facebook, na TV Cresce ou no YouTube. E se inscreva em nossos canais para ser notificado sempre que estivermos ao vivo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho